Buenas galera, tudo bom? Eu sou Rodrigo Bueno, no vídeo de hoje o mestre Jedi da defumação vai nos mostrar como controlar o fogo. Franklin Barbecue e o controle do fogo. Então vamos ver atentamente o que o Franklin Barbecue tem a nos falar sobre o fogo. Então, bora para o vídeo. Vamos falar sobre o fogo. Então, vamos falar sobre o fogo. Ó, já vou adiantando aqui, nós vamos devagarinho, ele vai falando, eu vou parando. Então fica comigo, fica aqui na tranquilidade, aproveite esse tempo, aproveite para absorver aqui o que o nosso mestre Jedi tem a nos falar. Vamos lá. Pergunta mais comum dele é como controlar o fogo. No restaurante ele trabalha com defumadores maiores, mas a pergunta que sempre fazem para ele é como administrar o fogo, né? Ele está mais acostumado a trabalhar com defumadores maiores, mas ele vai mostrar aqui nesse menorzinho. E ele tem pedaços maiores de lenha, né? Aqui é interessante, ele já começou a falar. Quando a gente tem um equipamento grande, a gente usa pedaços de lenha grande. Quando a gente tem um equipamento pequeno, a gente usa pedaços de lenha pequeno. Então, é interessante. Outra coisa interessante que a gente tem que falar logo no começo. Ele está utilizando um equipamento onde ele vai queimar só lenha. Então, ele vai fazer um método onde ele está queimando só lenha. No Brasil, a gente tem o costume de queimar lenha e carvão. Então, a ideia do que ele vai mostrar aqui funciona também. Só que aqui ele está usando só lenha. Então, só para ficar claro. Mas eu vou dando uns toquezinhos aqui e vou também dando meus pitacos. Fiquem tranquilos. Ó, ele falou que hoje, onde ele está fazendo ali, está mais quente. Então, ele está indo com pedaços mais leves e menores. Se tivesse mais frio e ele precisasse mais calor, ele usaria pedaços mais densos e um pouquinho maiores. Então, o que é o denso? Ele está pegando um pedaço. Quando a gente pega um pedaço de lenha, a gente, às vezes, tem o mesmo pedaço de lenha, do mesmo tamanho. Um pesa um pouco mais, o outro pesa um pouco menos. Isso significa que um é mais denso que o outro. Eles são do mesmo tamanho, mas eles têm densidades diferentes. Provavelmente, o mais denso, ele vai queimar por mais tempo ou vai ter um poder calorífico maior. Então, por isso que ele está falando isso. Um vai queimar rápido, o outro um pouco mais demorado. Então, vamos lá. Ele vai querer sempre uma queima limpa e eficiente, mas sempre tem que gerar uma cama de, como é que chama? De couro aqui, seria carvão ou de brasa. Então, se a gente está trabalhando no sistema nosso, do Brasil, a gente tem a nossa caminha ali de carvão. E vai usar lenha para dar sabor só. Ele colocou dois pedaços aqui. Vou voltar um pouquinho que eu perdi um negocinho aqui, vamos ver. Calma. Então, ele criou ali aquela cama de brasa. Eu só não entendi se ele puxa a cama para frente ou para trás. Até vou, vamos me ajudar aqui, vamos lá. Vou botar uma legendinha para me ajudar. Quando está frio, ele joga mais para o fundo. Aqui é interessante, é legal ele falar isso. Vamos lá. Então, legal, vou tirar a gente. O que acontece? Ele falou que quando está muito frio o ambiente, ele joga mais para dentro a brasa. Eu já vi muitos pitmasters falarem que quando está muito frio, colocar um pouco da brasa perto da porta para meio que, entre aspas, pré-aquecer o ar que vai entrar. Aqui dá para entender o que ele está fazendo. Se está muito frio, joga a brasa mais para próximo da entrada de ar para dentro do cilindro. Então, eu vou estar já mais próximo da entrada para dentro de onde está a carne. Então, o meu calor não vai se dissipar tanto. Por isso que ele empurra mais para dentro quando está mais frio no exterior. Então, interessante. Mas também eu posso colocar uma parte mais no fundo e uma parte mais na frente. Então, eu pré-aqueço o ar que vai chegar. Então, também dá para fazer isso. Mas ele está interessante. Empurrou para dentro. Vamos lá. Ele está procurando aqui uma temperatura de 275 Fahrenheit, que o nosso Yoda do Fahrenheit, o editor, vai colocar aqui na tela. Ó, interessante que vocês viram que ele colocou duas madeirinhas assim e uma madeirinha em cima, porque ele quer que o ar passe por baixo aqui, ó. E esse ar que passa por baixo vai oxigenar esse fogo. Não, o fogo é uma coisa viva e que respira. Então, quando você colocar um pedaço de ar lá, você precisa pensar em onde o ar vai chegar. Se você colocar esses pedaços de ar juntos, não há uma maneira que o ar pode passar por elas. Se eu colo as lenhas todas uma do lado da outra, não tem como o ar passar por elas. Então, eu preciso que o ar circule entre as madeiras. Se eu colocar muito longe, também não adianta, né? Não vai ser tão eficiente. Então, eu tenho que deixar elas próximas, mas não muito próximas. Ou talvez só um pouco mais. Então, eu vou pegar o próximo pedaço e... Na verdade, enquanto eu coloco isso, eu tenho os meus dedos que ficam assim, para que eu possa sentir o quanto de espaço está lá. Então, eu vou colocar três pequenas pedaços lá. Ele está acostumado, tá? Mas ele bota a mão porque ele sente a outra lenha encostar no dedo aqui, ó. Então, ele sabe o distanciamento que ele está colocando. Ele sabe que a temperatura que ele botou lenha para mais temperatura do que ele precisa. Mas ele precisa gerar uma cama de brasa primeiro. Mas ele também não tem nada dentro do equipamento. Então, ele está preparando a cama de brasa para depois começar a trabalhar com o equipamento. E dá-lhe oxigênio. Se a lenha estiver bem seca, isso vai pegar fogo bem rápido. Vocês viram que ele está assoprando para tentar fazer pegar fogo. Uma coisa que a gente faz muito é colocar a lenha aqui em cima da Firebox para ela pré-aquecer. Que daí, quando eu colocar ela dentro da Firebox, ela já vai pegar fogo. Então, também é uma dicasinha aqui, bônus, no vídeo dele. E ele colocou uma maior em cima. Porque quando aquelas menores pegarem fogo, elas vão cair. Essa lenha vai cair. Ela vai demorar um pouco mais para pegar fogo. Essa que está em cima. Mas quando as de baixo pegarem fogo, elas vão criar uma cama de carvão. Ele vai ajeitar. E aí sim, ele vai começar a segunda etapa. Que é começar a preparar já o segundo andar do fogo. Eu vou em partes aqui, como eu falei para vocês. Ele falou, por que a gente usa pedaços pequenos quando a gente faz um equipamento pequeno? Porque se eu colocar um pedaço muito grande, primeiro que ele vai roubar muita energia e vai baixar a temperatura. E depois que ele pegar fogo, ele vai subir muito a temperatura porque ele é muito grande para o tipo de equipamento. Então, eu vou ter dois problemas. Um vai cair a temperatura. Depois da outra, ele vai disparar a temperatura. Ele falou que é muito fácil criar um fogo grande com pedaços pequenos, mas é muito difícil criar um fogo pequeno com pedaços grandes. Ele disse que ele vai dar mais assopradas para ver se ele consegue fazer pegar fogo. Ele acha que três ele resolve. Eu acho que ele vai ficar fedido com fumaça. Vai ter que ficar acompanhando ali o começo, principalmente, para dar a largada. No caso do carvão, é um pouco mais fácil, porque a gente faz uma cama, a gente acende o carvão, deixa, depois que ele virou o brasa, a gente vai ajeitando a lenha em cima, vai trabalhando. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo, o Ed, que ele coloca um tijolo refratário ali dentro, onde ele coloca a lenha encostada no tijolo refratário. Então, eu sempre tenho oxigênio passando aqui embaixo. E aí, então, eu não tenho o problema da lenha abafar o fogo. Então, a minha lenha está sempre com um espaço para oxigenar. Aqui, ele perguntou o que ele estava ouvindo. Ele disse que é o craquelar de um bom fogo. Música para meus ouvidos. Olha, ele está aproximando a lenha para mostrar como o fogo dá uma abafada. Então, vamos lá. Lembra que ele colocou aquela lenha com um espaçamento entre a outra? Então, o que ele fez? Ele empurrou elas para se aproximarem. E ele disse assim, se eu precisar abaixar a temperatura um pouco, eu encosto as lenhas, elas vão abafar o fogo um pouco e vai baixar a temperatura. O contrário também. Se eu abrir as lenhas, elas vão abrir espaço para o oxigênio e o meu fogo vai subir alguns graus. Então, se eu precisar diminuir a temperatura e aumentar a temperatura, eu posso fazer isso. É a maneira que eles controlam. A gente pode fazer isso na entrada de ar também. Eu tenho o meu equipamento, né? Eu tenho a porta fechada. Eu vou lá na Firebox, abro as entradas de ar. Vai entrar mais oxigênio no meu carvão. Vai alimentar o meu carvão. Então, minha temperatura vai subir. Eu vou fechar as entradas de ar. Vai entrar menos oxigênio. Meu carvão vai baixar a temperatura. Então, é uma maneira. Então, lembrar que o oxigênio, ele pode subir se ele tiver bastante oxigênio e baixar se tiver pouco oxigênio. Então, você meio que puxou e moderou o fluxo de ar um pouco. Isso é por isso que se preparar assim é muito bom. Porque nós temos esses coals aqui. Esse arco vai criar mais coals. Vai manter o nosso coalbedo. E aqui, além de ele estar criando mais carvão para a próxima lenha que ele vai colocar, ele também está regulando a temperatura. Nessa brincadeira, ele vai regulando como se fosse um botão. Claro, dá mais trabalho, mas é a maneira que ele trabalha. Então, esse tipo de equipamento, e quem usa só lenha tem esse tipo de maneira de fazer o controle de temperatura. Então, ele está usando o lado mais quente do fogo para queimar mais rápido aquela lenha para subir a temperatura, ou usando o lado mais frio do fogo, onde tem menos brasa, para baixar a temperatura e queimar mais devagar. Então, tudo isso é na observação que ele faz. E é muito interessante. É bem um organismo vivo mesmo. A gente tem que estar mexendo ali. Essas são as dificuldades de trabalhar nesse tipo de sistema. Mas a gente também pode fazer isso num equipamento com carvão. A gente pode olhar onde o carvão está mais vivo, é ali que tem mais temperatura. Onde o carvão está mais apagado, ou mais escuro, é onde não tem tanta temperatura. Então, a gente consegue também fazer isso num equipamento com carvão. O que ele está falando aqui é que é a prática. Você ficar observando e praticando isso vai se masterizando essa situação. E agora ele vai preparar a comida e para colocar ali e começar o churrasco. Agora, ele só fez aqui a primeira cama de brasa para começar o churrasco. Bom, está aí o nosso mestre Jedi do churrasco do barbecue, Franklin. Uma maneira de manejar o fogo, principalmente quando a gente trabalha com lenha. Você pode sim trabalhar só com lenha. Você pode trabalhar com lenha e carvão. Não tem certo e errado. O churrasco tem que ser feito. Esse é o certo. O certo é fazer churrasco. Então, aproveite. Aqui tem um pouco do entendimento de como funciona o churrasco. A questão da densidade, a questão ali do abafar, do oxigenar o fogo. Quanto menos ar, menos temperatura. Mais ar, mais temperatura. E agora é aproveitar e fazer o seu churrasco. Certo, galera? Um abraço.